Boa recuperação, Fábio Luciano, Marcelinho, cruzamento para o Marcelinho Do Flamengo, Ronaldo Angelim, 17 minutos, primeiro tempo de jogo Cruzamento do Marcelinho para a Íbara, segunda clave, bola nas costas do volante Gomes Ronaldo Angelim tocou de primeira, mandou para a rede O Flamengo faz 1 a 0 no Orlando Scapelli Carlos Eduardo Nino No momento em que o Figueirense era o melhor no jogo, Nino É, o Flamengo errava passes e o Figueirense tinha contra-ataques O Figueirense teve três vezes a chance de abrir o placar, não teve competência, qualidade para isso E jogada, Marcelinho na cara do gol, bateu Gol do Flamengo Marcelinho para a Íbara 40 minutos, primeiro tempo de jogo Boa troca de passes, Marcelinho para a Íbara recebeu na cara do gol, um toque de primeira E ele tocou na saída do Wilson, para o fundo da rede O Flamengo faz 2 a 0 no Figueirense no Orlando Scapelli Que passe de primeira do Wilson, olha aí Nino O deslocamento do Léo Moura para o lado esquerdo desmontou todo o sistema de marcação de Figueirense O Flamengo parecia como jogador a mais, começou a tocar a bola com tranquilidade Um toque muito inteligente também pelo lado esquerdo do Luzinho Saiu rápido, veja que bela ligação do Bruno ali com o Sambuessa Passou no lance, cruzamento na segunda trave E o bandinho ajeitou de cabeça, a chance é boa o Wilson Gol do Flamengo Léo Moura, 34 no segundo tempo em Florianópolis E o Flamengo fez o que fez Léo Moura, cruzamento do Sambuessa Olha aí, o bandinho ajeitou de cabeça para o meio O Marcelinho Paraíba teve a primeira chance, o Wilson defendeu A bola voltou E o Léo Moura completou, mandando para a rede 3 a 1, Flamengo Carlos Eduardo Nuno Figueirense se perspetou em uma cobrança de falta no ataque O Cleiton Xavier bateu O goleiro pegou, uma bola simples A defesa estava toda dentro da grande área E o Cleiton Xavier Que era o jogador para fazer a cobertura desse lance pelo lado direito Acabou sendo envolvido